Olá, estamos de volta com mais um vídeo de ofertas, novidades e muito mais pra você aqui no seu canal Sofia TV Uma apresentação do canal Sofia TV Pesquisa de Preço Magazine Luiza Olha que bonita essa poltrona decorativa, tudo escolhido com muito carinho pra você Tem painel de TV, tem muito mais, basta conferir esse vídeo, olha que bonito esse sofá de canto Você não pode perder as ofertas de hoje Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei A sua sugestão de produto para os próximos vídeos nos comentários Compartilhe também com quem gosta desse tipo de vídeo Manda pra sua mãe, pra sua amiga, prima, enfim, vizinha, quem você quiser É de graça, pra se inscrever é de graça, pra assistir é de graça A gente faz a pesquisa dos melhores produtos pra você e pra sua casa Esse é o seu canal Sofia TV, seja muito bem-vindo E no vídeo anterior trouxemos ofertas de mesas de jantar Vale a pena conferir, eu vou deixar nos cards pra você assistir depois desse vídeo, ok? Vamos lá às ofertas de hoje Saladinha está completa Multimóveis, 3 peças Inovare 332,49 à vista ou 349,99 em 6x de 58,33 Poltrona decorativa Opala Suede TW Decora 254,92 à vista ou 299,90 em 9x de 33,32 Conjunto com duas mesas redondas de canto, tripé, pé palito para apoio lateral Beto Móveis 120,81 à vista ou 129,90 em 4x de 32,48 Sofá 3 lugares, retrato, lobeck, suede, 2,10 metros, móveling 809,99 à vista ou 899,99 em 12x de 75 Rack com painel pra TV até 65 polegadas, Florida Multimóveis 377,91 à vista ou 419,90 em 12x de 34,99 Sofá cama casal 3 lugares, reclinável, veludo, matrix, nanda 1139,99 à vista ou 1199,99 em 10x de 120 Poltrona decorativa para sala, escritório e recepção Mina de Lar Decor 150,91 à vista ou 157,90 em 5x de 31,58 Rack bancada, paládio, TV 55 polegadas, sala com pés de madeira móveis Bechara 255,35 à vista ou 268,79 em 8x de 33,60 Conjunto de cadeiras de área de bambu na moradeira Comfort Box Sugestão aqui de uma inscrita 378,30 à vista ou 390,00 em 12x de 32,50 Participe você também através dos comentários Aparador para sala, luxo, ponto da decoração 218,32 à vista ou 259,90 em 8x de 32,49 Sofá de canto 5 lugares, Suede, Lisboa, flash estofados 759,91 à vista ou 799,90 em 12x de 66,66 Estante Home Theater para TV até 55 polegadas Denver Multimóveis 449,91 à vista ou 499,90 em 12x de 41,66 Rack para TV até 55 polegadas Madeza com duas portas De 409,99 por 289,99 em 9x de 32,22 Painel para TV até 50 polegadas Flex Madrid Atuale 189,91 à vista ou 199,90 em 6x de 33,32 Poltrona decorativa Opala Adonais topados Sugestão aqui dos nossos inscritos 294,41 à vista ou 309,90 em 10x de 30,99 Painel para TV até 65 polegadas Chiara Casa 812 539,10 à vista ou 599,00 em 12x de 49,92 Painel para TV até 55 polegadas Notável Móveis A melhor seleção de produtos você encontra no seu canal Sofia TV 227,91 à vista ou 239,90 em 7x de 34,27 E o nosso vídeo continua com a melhor seleção de produtos para você Poltrona decorativa Opala Azul Marinho by Móveli 312,55 à vista ou 329 em 10x de 32,90 Namoradeira Turquia Móveis Águias Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber os nossos vídeos E visitar a página do Youtube e do nosso canal Sempre no final da noite 664,05 à vista Assim você não perde nenhum de nossos vídeos Poltrona decorativa Opala Base giratória Meu Novo Lar 379,91 à vista ou 399,90 em 3x de 133,30 Sofá retrátil reclinável 3x de 133,30 Sofá retrátil reclinável 3x de 139,99 Painel para TV até 50 polegadas 2x de 133,00 à vista ou 589,90 em 12x de 149,16 Poltrona do papai reclinável Matrix Corino Marrom Sugestão aqui dos nossos inscritos 638,31 à vista ou 671,90 em 12x de 55,99 Estofado de canto Paraná 2x de 3 lugares Smart 1.339,60 à vista ou 1.576 em 10x de 157,60 Rack com painel para TV até 65 polegadas e pés retrô Flórida Multimóveis 422,91 à vista ou 469,90 em 12x de 39,16 Poltrona decorativa Opala Suede TW Decora 254,91 à vista ou 299,99 vezes de 33,32 Poltrona decorativa Opala Fibra de silicone Sala de estar Recepção Amamentação GVM Decor De 399 por 329 em 10x de 32,90 Tudo pra você e pra sua casa você encontra nesse vídeo Sofá 6 lugares Florença retrátil irreclinável 2.429,91 à vista ou 2.699,90 em 12x de 224,99 Sofá 3 lugares Retrátil reclinável Barcelona Outlet Sofás e Colchões 1.044,99 à vista ou 1.099,99 em 10x de 110 Painel para TV até 55 polegadas 3 prateleiras DJ Móveis 645,91 à vista ou 1.099,90 em 10x de 67,99 Poltrona decorativa Opala Estampado Floral de Rossi 474,91 à vista ou 499,90 em 10x de 49,99 Painel para TV até 42 polegadas 2 nichos Móveis Bechara Ripado 143,91 à vista ou 159,90 em 5x de 31,98 Poltrona na moradeira Opala Pé Palito de Sala 541,50 à vista ou 570 em 12x de 47,50 Painel para TV até 42 polegadas 2 prateleiras Patrimar Itália De 350 por 189,90 em 3x de 63,30 sem juros Poltrona decorativa Júlia Pé Giratório de Madeira Esquadra Decor 600,43 à vista ou 619 em 12x de 51,58 Rack e painel para TV 55 polegadas Trevala Atenas com mesa de centro 278,91 à vista ou 309,90 em 10x de 30,99 Poltrona decorativa Pétala Veludo Rosé Pés Palito LV Móveis Olha que bonita essa poltrona 712,41 à vista ou 749,90 em 10x de 74,99 Sofá 4 lugares Leven com Chase Pés e base em madeira Móvel 1853,99 à vista ou 2059,99 em 12x de 171,67 Painel para TV até 55 polegadas 3 prateleiras Lucalia Móveis Intens 759,99 à vista ou 799,99 em 10x de 80 Poltrona decorativa Pétala Veludo Pés Palito de Madeira LV Móveis Dessa vez na cor verde 712,41 à vista ou 749,90 em 10x de 74,99 Kit na moradeira Opala mais duas poltronas Suede Rosé Rafa Decor 861,01 à vista ou 906,33 em 12x de 75,53 Sofá retrátil reclinável 2 e 3 lugares Veludo Ágata Gralha Azul 2.469,99 à vista ou 2.599,99 em 10x de 260 sem juros Essa foi a nossa pesquisa de preço Magazine Luiza Móveis e Decoração em Oferta Vídeo aqui no Youtube, você sabe, é com o seu canal Sofia TV Vídeo de ofertas no Youtube aqui no seu canal Sofia TV Obrigada a todos pelo voto de confiança e a gente volta a qualquer momento Você já sabe, ative o sininho, inscreva-se no canal Assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? Um beijo pra você, até a próxima!